A minha mãe começou um relacionamento e seis meses depois ela decidiu casar com o meu padrasto. Vamos morar todo mundo junto como uma família. O meu padrasto, ele tem um filho que morava com a mãe. Os anos se passaram, bastante tempo, e a mãe do filho do meu padrasto morreu de câncer. Então, o filho do meu padrasto teve que morar com o pai, no caso, com o meu padrasto, comigo e com a minha mãe. Na época eu tinha 14 e ele tinha 16. Então, éramos quase da mesma idade, eu estava quase fazendo 15 e ele quase fazendo 17. Os dois, assim, querendo viver uma aventura, começamos a ficar. Quando nossos pais saíam para trabalhar, a gente começou a ficar. Começamos a beijar, do beijinho passou para pegação, de pegação a gente decidiu ter relação sexual. Perdemos a nossa virgindade juntos. E começamos a brincar disso, a brincar de ter relação. Toda oportunidade que a gente tinha de ficar sozinho, a gente acabava ficando, acabava transando. Ele até se envolveu com uma garota da escola dele, começou a namorar com ela, mas namorava com ela lá na escola, porque quando estava em casa, era comigo que ele ficava. Toda oportunidade que a gente tinha, a gente ficava. Só que eu, por já ter menstruado, né, por já ter virado mulher, eu não sabia das consequências que uma relação sexual podia trazer. Então, a gente não usava preservativo, eu não tinha DIU, eu não tomava anticoncepcional, eu nunca nem tinha ido do ginecologista. Então, a gente só fazia aquilo por graça mesmo, por amor, porque a gente gostava um do outro, e beleza. Até que chegou um momento em que ele recebeu uma proposta de trabalho numa cidade vizinha, para trabalhar com o tio dele. E ele teve que ir, o pai dele, ele falou para ele ir, e eu fiquei. E nesse meio tempo que eu fiquei, eu comecei a sentir umas sensações estranhas, no meu corpo, no meu peito, enjoada e tal. E eu pensei comigo, cara, será que eu estou grávida? E eu entrei em desespero, comecei a contar para umas amigas os sintomas, o que estava acontecendo. Só que a gente não tinha dinheiro para comprar teste, primeiro que a gente não conseguia ir na farmácia, eu não tinha cara, nem coragem de ir numa farmácia, comprar um teste de gravidez, até porque a farmácia ia saber quem eu era, e conhece minha mãe, e podia dar merda. Então, preferi que não. Então, eu decidi que ia tentar fazer de tudo para minha menstruação descer, tipo, forçar minha menstruação descer. Então, eu pesquisei na internet como forçar a menstruação descer. E ali eu vi alguns chás, vi alguns remédios, vi umas coisas ali, eu tentei de tudo que eu vi na minha frente. Chá, água, várias coisas, entendeu? Que não vale a pena eu ficar falando aqui porque são abortivos. Porque na minha cabeça é, eu não estava grávida, eu só não tinha descido minha menstruação ainda. Então, eu queria forçar minha menstruação a descer. Mas depois que passaram seis meses que a minha menstruação não descia, e eu já estava sentindo sintomas de gestação mesmo, sentia que minha barriga estava crescendo, na minha cabeça passava, será que eu não estou grávida psicologicamente? Porque existe isso, gravidez psicológica, a gente acredita tanto que a gente está grávida, a gente começa a sentir os sintomas, a menstruação até atrasa. E como eu não conseguia conversar isso com a minha mãe, nem com ninguém, então a minha menstruação não vinha. E eu entrei em desespero, seis meses depois eu estava sentindo minha barriga estar crescendo. Eu falei, gente, eu vou ter que contar para minha mãe porque eu preciso de ajuda. Então, eu decidi contar para ela. Falei, mãe, é o seguinte, eu comecei a me envolver com o filho do meu padrasto, a gente ficou, ficamos várias vezes, a gente não se cuidou porque a gente nem sabia, né? E tem seis meses que a minha menstruação não desce, eu estou com medo de estar grávida. Minha mãe se assustou muito, mas ela não brigou comigo, ela chamou minha atenção, mas não brigou comigo. Fomos na farmácia e compramos o teste de gravidez. Positivo, realmente estava grávida. E foi bem na época que a minha mãe tinha acabado de descobrir que estava grávida do meu irmãozinho. Então, assim, do meu irmãozinho e do meu irmãozinho do pai do meu filho, no caso, né? Então, como que a gente ia sustentar duas crianças? Eu não trabalhava, eu não tinha dinheiro, minha mãe não tinha condições, a gente entrou em desespero. Nossa Senhora, foi uma loucura. Eu fui conversar com o meu pai, o que ele fez? Me xingou. Do A a Z, ele me xingou de todas as letras que tinha no alfabeto, né? Então, eu não quis contato, porque eu já nem tinha contato com o meu pai, nem gostava muito de conversar com ele, já nem frequentava a casa dele. A oportunidade que ele tem de ser legal comigo, né? Que ele vai ser vô, é um neto, ele vai e me xinga de tudo? Ah, não quis saber do meu pai, então nem podia contar com ele mais. Decidi contar para o pai do meu filho, o que ele disse que era impossível ele sair da cidade que ele estava, porque ele estava trabalhando muito, ele não conseguia vir. Então, ele não conseguiu passar a gestação do meu lado. Então, nós decidimos, eu e minha mãe, que eu teria criança, mas que nós doaríamos essa criança para uma família que sempre quis ter neném, mas a mulher não consegue engravidar. Então, beleza, dali a gente começou a ganhar a roupinha das pessoas, tudo doado, montar o enxoval meu e da minha mãe. Eu e ela, a gente nunca deu muito certo, mas por conta dela estar grávida e eu também, a gente acabou criando um laço, porque duas gestantes, né, a gente conseguia falar dos mesmos assuntos, entender as mesmas coisas, só que eu só tinha 15 anos de idade, eu era muito novinha para isso. Agora, o meu padrasto, meu padrasto já estava ali dando todo o suporte do mundo, porque era o neto dele também, não era só o neto da minha mãe, né? Então, para ele era neto sim, duas vezes, por mim, que era a filha, né, da mulher dele, e pelo filho, que era o pai. Então, ele ficou lhe dando suporte e tal, mas quando ele descobriu que o plano era com que a criança nascesse e fosse doada para um casal, ele começou na cabeça da minha mãe, que não, pelo amor de Deus, não pode deixar isso acontecer, porque ela é nova, beleza, mas ela tem muita saúde, ela vai conseguir criar essa criança, a gente está aqui, a gente dá suporte, vai crescer junto com a tia dela, né, que no caso era o filho da minha mãe, e que não era para fazer isso, e menino, quando a minha mãe falou que a gente não ia mais dar essa criança, que eu ia cuidar dessa criança, eu chorei tanto, porque na minha cabeça foi pronto, acabou a minha adolescência. Eu pensei, na minha cabeça já tinha acabado a minha adolescência, quando eu descobri que estava grávida. Agora, eu tenho que criar essa criança, meu, acabou, eu não vou mais para a festa, não vou para a balada, não vou beber, não vou ver nada do que eu nunca nem tinha vivido até então, porque eu era uma criança, eu não tinha nem vivido essas experiências ainda, então eu pulei uma etapa muito grande, e eu sofri muito. Enfim, conseguimos fazer o nosso enxaval, consegui ter o parto normal, minha filha nasceu linda, maravilhosa, e quando eu voltei para casa, que eu comecei a ter uma vida de mãe de verdade, nasceu um sentimento dentro de mim, chamado arrependimento, mas arrependimento de um dia ter passado pela minha cabeça tirar essa criança, de um dia ter passado pela minha cabeça de dar essa criança para alguém. Eu fico pensando comigo, gente, a gente passa nove meses sofrendo a gestação, por aperto, órgão saindo do lugar, fome, vômito, desejos, tantas coisas, o sentimento da gente fica tão aflorado, para quando a criança nascer, a gente dá. Agora imagina, se eu tivesse assinado algum papel, algum termo, alegando que essa criança na minha barriga seria doada para aquele casal que eu ia doar, e quando essa criança nascesse, nascesse um sentimento de amor e de arrependimento junto, e eu não pudesse voltar atrás, sabe? Ou até pudesse, mas teria que lutar na justiça, e meu filho, minha filha ter ficado longe de mim, eu não ter conseguido amamentar ela. Ela, nossa, eu não consigo imaginar a minha filha sem mim hoje. Bom, o pai conseguiu vir, até hoje, ela tem seis meses hoje, ele só viu ela uma vez, que foi para registrar a criança e voltou para o trabalho. Ela não tem muito contato com o pai. Me dói, sabe, saber que minha filha não tem pai. Eu penso que ela não merece isso, mas ao mesmo tempo eu vou dar todo o amor do mundo para minha filha. Hoje, eu penso comigo assim, graças a Deus que eu não doei a minha filha para ninguém, e me arrependo muito de um dia ter pensado em abortar, em tirar ou doar a minha filha, né? Porque eu perdi toda a minha adolescência, mas eu ganhei um grande amor, que é ser mãe, que poucas mulheres sabem valorizar isso. Então, eu vou querer valorizar com todo o amor que eu tiver dentro do meu coração. E fica alerta para a maioria das pessoas, principalmente para o pai e para a mãe, para as escolas, conversa sobre educação sexual, conversa sobre a consequência do ato sexual. As pessoas só querem ele fazer por prazer, porque vê, porque ouve, porque sente, porque beija e o fogo sobe, tira a roupa e vai, sem pensar no que pode acontecer, entendeu? E uma vida pode ser gerada. E uma vida, meu amor, ela é a vida inteira. Então, toma cuidado com as suas atitudes, porque todas as atitudes têm uma consequência. Oi, minha cat, tudo bem com vocês? Bom, a educação sexual não é ensinar sexo para criança. É ensinar sobre o corpo, sobre o desenvolvimento, sobre a menstruação, sobre a puberdade, sobre os pelos pubianos que estão nascendo. Tudo isso engloba na educação sexual. Então, é muito importante a gente introduzir isso na vida de uma criança, mas não ensinar para ela o que é o sexo, sim ensinar para ela o que é o corpo. E quando ela for crescendo, você já introduziu o corpo, você já introduziu sobre a intimidade, você já introduziu aquele começo. Aí ela vai crescendo, você vai introduzindo os outros assuntos. O meu pai conversou comigo sobre educação sexual quando eu tinha 8 anos de idade. Ele me explicou como é que um homem faz um filho numa mulher, eu tinha 9, entendeu? Então, ele me explicou o que era a menstruação nessa idade. Então, eu já sabia, de 8 para 9 anos de idade, que eu ia menstruar, que se eu tivesse relação, ia sair um liquidozinho do pipi do rapazinho que entra dentro da barriguinha da mamãe e faz um filho. Então, tipo, o meu pai me explicou tudo. Então, eu tive muito mais cautela dentro dos meus relacionamentos. Eu nunca me permiti me envolver sexualmente com alguém por pressão porque o cara queria, porque eu sabia que tinha uma consequência. Então, a minha cabeça, a cabeça da Paula, ela foi formada por um pai que ensinou a educação sexual para ela. E hoje eu estou aqui ensinando para vocês, entendeu? A importância que tem o impacto da conversa de um pai na vida de um filho. E hoje eu convido vocês a quebrarem esse tabu dentro da casa de vocês. Ah, porque minha mãe e meu pai não conversavam comigo. Ótimo! Então, é o momento de você conversar com seus filhos e quebrar esse padrão antigo que os seus pais empregaram na sua vida. Tá bom? Então, é isso. Se você já passou por algo do tipo também, engravidou, de um filho do padrasto, ou do primo, ou do tio, ou do irmão, mas porque você quis, não porque foi um abuso, né? Porque abuso já é outra história. Me manda no direct do meu Instagram ou aqui no Facebook do Messenger do Facebook. Me segue nas minhas redes sociais. Curta, comenta, compartilha. Se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.